Desde a sua fundação em 25 de abril de 1974, mais de 6.500 pacientes já receberam algum tipo de atendimento na rede Rio Clarence de Combate ao Câncer, Carme Prudente. É uma instituição filantrópica e assistencial baseada em voluntariado no combate ao câncer. São cerca de 90 voluntários motivados pelos valores de participação e solidariedade, doando tempo, trabalho e talento nas áreas de artesanato, administração, brechó, cesta básica, cozinha, eventos, farmácia e locação de árvores de Natal. E nesta quinta-feira, a entidade completa 45 anos de existência, num trabalho incansável na busca de recursos para atender as pessoas com câncer, no acompanhamento e cuidados necessários durante o tratamento oncológico, contribuindo assim com a melhora na qualidade de vida, buscando o reconhecimento de novos direitos e cidadania e acesso à proteção social, bem como na defesa e garantia de seus direitos. A rede é uma extensão da Casa dos Voluntários, que se reúnem todos os dias com o único propósito de manter e de criar cada vez mais condições para essa ajuda humanitária. Ultimamente, esse estar aqui com as amigas, ver que nós somos um grão de areia, ver que nós somos o nozinho da rede, mas que eu amo ficar aqui, acho que podendo ajudar, essa é uma forma. A rede não recebe verbas de nenhum órgão público. Ela se mantém exclusivamente em doações da comunidade de empresários, do trabalho em várias frentes do voluntariado, da doação dos sócios contribuintes e também de eventos. A sociedade civil, ela tem que ter a consciência de que ela faz a mudança, ela faz a pressão necessária no seu trabalho de perseverar numa meta que é nobre, que é digna, Ela vai promovendo mudanças e pressionando o poder público e quem quer que se apresente para que tenha um olhar mais inclusivo, um olhar mais inteligente, sabendo que prevenção, que bom atendimento evita gastos, inclusive, maiores para o poder público. Ser solidário é uma dádiva. Qualquer tempo disponível e com o desejo de participar e ajudar é o que você precisa ser e ter para contribuir com o trabalho da Rede de Combate ao Câncer. O Rio Claro ainda não descobriu a rede direito. Tem muita coisa que eu acho necessária que isso seja passado para que as pessoas conheçam essa rede de combate ao câncer, que lutam bravamente contra essa doença que é tão má e eu não posso falar muito assim porque eu choro.